Oi gente, bem-vindos a mais uma abertura de caixa Avon. Essa é a abertura de caixa da CPA16. Veio um kit sabonete. Eu vendo bastante esses kits de sabonete. Veio um protetor celular. Veio um perfume. Veio essa escova. Eu já vendi várias escovas dessa. Vendo bastante. Veio esse gel micelar de limpeza facial. Eu comprei pra dar de presente. Veio esse creme esfoliante para os pés. Também vendo bastante. Veio esse shampoo. Veio esse condicionador. Veio esse creme para pentear. Eu vendo bastante esses shampoos e condicionador e creme para pentear da Avon. Vendo bastante. Eu já usei também. Ainda uso. Veio esse perfume. Veio esse creme. Esse creme aqui eu vendo bastante também. Creme facial. Veio dois. Veio essa meia. Porta removedor de esmalte. Minha cliente comprou. Mas eu acho que eu vou comprar para mim na próxima campanha. Porque eu achei bem interessante. Veio esse esmalte. Eu vou abrir e vou mostrar para vocês. Então, gente. Esse esmalte aqui eu comprei. Eu já usei. E eu achei ele a coisa mais linda. É sério. Eu acho que ele é o esmalte mais lindo que eu já usei. E aí eu comprei outro. Eu achei tão lindo que eu comprei outro. E a minha cliente também comprou. Porque ela viu as fotos que eu publiquei. Com a minha unha pintada nessa cor. E ela adorou. Então ela comprou para ela também. Inclusive esse esmalte aqui. Alguma coisa de abacate. Sorvete de abacate. Se eu não me engano é isso. É da Avon também. E ele é bem bonito também. Mas esse aqui. Ele é perfeito. Ele seca rápido. Ele é incrível. É sério. Ele é muito lindo. Ele fica perfeito na unha. Perfeito mesmo. Quem me segue no Instagram. Viu as fotos que eu publiquei com esse esmalte. E tipo. Ele é lindo na unha. Veio essa ampola. Também vendo bastante. Veio esse perfumezinho. Para criança. Também vendo bastante. Esse kit aqui de sabonete. Eu comprei para dar de presente. Para minha prima. Achei a coisa mais linda. Olha isso gente. Olha. Dá até para recortar. Transforme seu banho em um momento divertido. Com sabonetes em barra Avon Mini. Possui espuma cremosa. Que limpa e perfume delicadamente a pele. Recorte as peças e transforme-se em um divertido jogo de memória. Olha que legal. Gostei. Vou dar de presente para ela. Olha. E a caixinha tem alto relevo. Gostei. Veio esse monte de esmalte. Vou mostrar um por um. Esse aqui é... Não tem o nome. Não tem não. Mas é assim. Da coleção Pride. Pride. Mas enfim. É bem... Nossa. É linda essa cor. Esse laranja aqui. Meu Deus. É perfeito. Vou comprar para mim. Veio esse azul aqui. Nossa. É bem bonito esse azul. Uau. É que nem aquela tonalidade de... Daquele rosa que eu falei que eu amei. Parece a mesma coisa. Mas então. A azul eu não gosto muito de usar, né? Mas ele é lindo. Nossa. Gostei. Veio esse saia de tule. Esse daqui. Esse da... Esse também parece que tem a mesma consistência da... Daquele rosa. Bonito. Veio esse. Veio esse aqui. Morango Mistério. Olha, gente. Esse aqui. Se eu não me engano. Eu tinha comprado para mim. Mas na revista parece que ele é mais clarinho. Eu achei ele bem escuro. Eu não gostei muito, não. Eu não uso cor tão forte assim. Então eu vou tentar vender para quem gosta de cor mais forte. Mas eu não gosto, então. Morango Mistério. Veio esse. Veio esse. Veio esse. Esse também. Veio esse aqui. Veio esse rolon. Também vendo bastante. Esse. Eu comprei um para mim. Esse batom aqui eu ganhei. Ele é o Nude Bronze. Na revista ele está por R$22,00. Eu ganhei ele. Mas como eu não gosto muito dessa cor. Vou tentar vender. E veio. Esse esmalte aqui. Que é o mesmo daquele rosa. Tem o nomezinho aqui embaixo. É. É o mesmo daquele rosa. Gloss. E veio. Essa base. Nossa. Achei bela bem pequenininha. E é isso, gente. Se inscreva no canal. Se você não é inscrito. Dê like. Ative o sininho. Me siga no Instagram. Que vai estar o link. Para vocês na descrição. É isso, gente. Obrigada por ter assistido até aqui. Ali está o Theo. E a minha mãe. Esse aqui. Ó o Theo. O Theo Curioso. E tem mais uma revistinha. Acabou. É isso, gente. Obrigada. Tchau. Tchau.